Durante o segundo expediente da manhã desta quinta-feira, a Assembleia Legislativa vai lançar uma campanha para combater as drogas no estado do Ceará. Qual a expectativa que o senhor vê, deputado Fernando, com relação a essa questão? Uma campanha elucidativa, chamativa e que pede socorro a todos nós cearenses para que demos as mãos e tentemos juntos salvar os drogadictos que na negritude da vida que se lhes oferece, só tem dois caminhos, o apenitenciário ou o cemitério. É prudente demais, extremamente cidadã essa campanha que o presidente Zezinho Alquerque, com todo o corpo de parlamentares, lança. E a imprensa será o elemento de ligação, o elemento de divulgação. Tanto é importante essa campanha que nós a faremos num momento crucial de sofrimento da paz familiar e da sociedade do Brasil. A violência tirou por terra todo e qualquer direito de índice dos cidadãos. E nesse destempero comportamental do banditismo, principalmente juvenil, está lá a droga. O objeto maior de geração da desgraça e de gestação continuada desse infortúnio social. Não as drogas, a Assembleia bate na frente fazendo um gol de placa.